Eita, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, lá vai nós. Hoje a gente estamos em Sertânia, Pernambuco, nossa vizinha aqui, olha. Vou fazer uns vídeos aqui pequenos pra vocês aí, pra vocês conhecerem aqui Sertânia. Vou até bem devagarzinho aqui pra vocês se curtirarem com a gente aqui, ó. Sertânia, muito bacana, viu? Cidade bem desenvolvida. Esse calçadão aqui, é isso que eu queria mostrar pra vocês também, ó. Esse calçadão é muito bonito, ó. Olha como é bonito aí, ó. Tá vendo, ó? Fica aí, fica no vídeo aí, olhando aí, olha. Como é bonito esse calçadão. Tá vendo aí, Luiz Falcão, publicidade? Alterna esse leite. Olha, hoje nós estamos aqui na Terra Pernambucana, olha que maravilha aí. Anaísa Roberto Ovo, cadê tu? Naldinho e Zé de Nilo. Cadê Zé de Nilo, hein? Zé de Nilo, parece que é a cantoria que ele tá indo, mas Damião, é alguma coisa assim. Vamos continuando aqui, vamos por aqui, olha. Aqui nós estamos nas minhas terras pernambucanas, terra sertânia, terra do meu amigo Dico Batista. Estamos passando por aí, olhando aí bem direitinho aí. Nós vamos ver aqui onde eu quero mostrar pra vocês, viu? Hoje é quinta-feira, viu? Quinta-feira, não sei dizer exclusivamente a data, mas é quinta-feira hoje. Pronto, é isso aqui que nós vamos parar, procurar um cantinho pra nós parar aqui, pra nós não olharmos nessa praça aqui. Praça ficou muito bonita. Denise, Malu, Miguel. Miguel tá aí, Miguel tá aqui, tá filmando hoje pra mim, né? Deixa eu ver, não sei se vai dar certo não, tá amarelo aqui. Tá certo não. Vamos procurar um cantinho aqui, pra nós dar uma paradinha aí. Aí, sertânia. Aqui tem que pra nós parar aqui, abaixar aqui. Vamos aqui, Miguel. Esse carro vai sair daqui, a gente vai me cortar. Ah, não, vamos mais pra frente. Vamos mais pra frente aqui. Pra vocês verem aí. Vamos procurar aqui na praça aqui, pra vocês verem aqui. Negócio bonito aqui, viu? Eu sempre passei aqui, mas os horários que eu passava, não dava tempo pra nós fazermos esse vídeo. Mas hoje, vai dar certo. Hoje, estamos por aqui. Vamos levar esse vídeo pra vocês aí, viu? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos nós. Vamos que vamos por aqui. Vamos que vamos por aqui. Vamos lá, né, Miguel? Olha aí, Miguel, que praça tão bacana aqui. Essa aqui de sertaneira, tá vendo mesmo que praça bacana? Vamos mais pra frente ver o resto dela ali. Ficou muito bem decorado isso aqui, ó. Terra do meu amigo voador. Gente bacana demais aqui, em sertane aqui, ó. Vai lembrando aí o pessoal aí, Miguel, que é muita gente. Graças a Deus, a gente sempre tá me esquecendo. Aquele de teus amiguinhos agora aqui. Luca Benízo. Luca Benízo, olha aí. Tá vendo aí, ó. Maria Alice. Maria Alice, o pessoal aí novo aí que faz parte do canal. Maurício Mudança. Esmeralda em São Paulo. Meu amigo Naldo. Aquele abraço, meu querido. Galego da Castanha. Galego da Castanha. Não, se esqueça de mim, viu? Se esqueça de mim. Quando chegar aquele tempo do mel. Avisa aí pra nós mostrar pra vocês aí, viu? Olha aí. O Cheio de Paraíba. O Cheio de Paraíba, justamente. É um canal bacana demais. Elia Silva. Bacana demais. Gente de luxo. Nenê. Esse aí tem a coisa, é um talento. Pô, vocês vão olhar o vídeo que eu fiz agora de Nenê, nossas coisas. Ele vai contar um pouco do que tá acontecendo com a saúde dele. Aí vai sair o vídeo próximo desse aqui, viu? Depois desse aqui, vai ter um vídeo aí. Eu tive com o Nenê, nossas coisas aqui. O vídeo muito bacana, viu? Vocês vão olhar lá. Vamos ver como se encontra. Bom dia. Vamos ver como se encontra a saúde do meu amigo Nenê, nossas coisas. Gente bacana demais. Vamos ver lá, né? Vamos mostrar na pracinha aqui. Vamos passar por aqui, olha. Tem esse aqui, ó. Bem-vindo a sertane, olha. Muito bacana isso aí, ó. Olha, que bacana aí, ó. Vamos para frente. Vamos aqui. Vamos mais para frente aqui. Meu amigo Alexandre, pega de boi. Gente bacana demais. Gente bacana demais. Márcio, Mônica. O pessoal que tá... Marisa. Marisa. Marisa é um talento. Quem, Miguel? E a gente. A gente ainda tá rebolando com medo do trovão que teve. Olha aí, olha. Essas coisas aqui feitas aqui. Olha aí, que interessante aqui, ó. Cachorrinho mago, olha. Olha só que interessante. Fica muito bacana isso aqui, viu? Olha. Olha aí, tá vendo? Esse retrato é alguma coisa aí que já teve aqui na cidade. Ficou registrado aqui, tá vendo aí, olha? Cachorrinho mago. Cidadão ali com... Algumas madeiras na cabeça. A pessoa ali com a lata. O menino aí, ó. É, com um estilinhozinho ali, parece. Olha aí, muito bacana isso aqui, viu? Muito bacana mesmo. Mas vamos lá, né, Miguel? Vamos lá. Vamos para frente aqui. Vamos por aqui por dentro. Vamos por aqui por dentro. Se não é passar ali para nós ver. Olha, vamos para cá. Aqui tem mais algumas coisas por aqui. Eita, Jordana Doce Mel. Essa é testada, viu? Olha, tem uns brinquedinhos também aqui, olha. Que bacana aqui, ó. Que bacana mesmo aqui, ó. Jordana Doce Mel. É verdade. Véio Cecília. É verdade, Miguel. Verdade mesmo. Véio Cecília. Isso mesmo. Muito bacana. Olha aí, que coisa bacana aí, ó. Esse está sendo o vídeo de hoje, né? O vídeo aqui. Terra Pernambucana. As ruas ali, ó. Acho que eu não sei se hoje é dia de feira aqui. Está bem movimentado. Eu não sei se é dia de feira hoje. Vamos por aqui. Vamos mais para frente. A mesinha aqui, tudo bacana demais, olha. Olha que mesa bacana aqui, ó. Isso aqui é na praça, viu? Praça Central, por aqui. Vamos lá. Vamos para frente. Vamos para frente aqui, ó. Olha aí. Essa praça aqui eu passei outra vez, é final de ano. Estava bonita demais, viu? Estava linda, linda essa praça aqui. Vamos passar mais para aqui para nós olhar a igreja aqui, viu? Vamos para frente. Vamos olhando aí bem devagarzinho aí para vocês verem aí, ó. E o vídeo tem que ser bem devagarzinho que é para vocês irem ver detalhe por detalhe, né? Vai passando por aqui. Olha aí, a igrejona aí, ó. Está muito bonita, bem reformadazinha. Olha aí, ó. Muito bacana, né? Bacana demais. Tem uma imagem aqui. Vamos ver. Ver se vocês... Está aí, ó. Olha aí. Está aí. O canal Mólico Mudança aí, ó. Aqui na cidade de Sertânia. Está vendo aí, ó? Muito bacana isso aqui. A igreja está aí, ó. E é mais ou menos por aí. Tem mais alguns salvos aí, Miguel? Me diz aí. A mãe, Caciba Nova, meu pai. João, que trabalha com eles. E também, ó. Tem esse... É espaço artístico. Olha aí, ó. Joacim de Castro. Está vendo aí, ó? Joacim de Castro. Muito bacana demais. Está vendo aí? Isso aqui é tudo na... Pernambuco. Vizinho da gente aqui, viu? Bem vizinho da gente mesmo aí. Vocês que conhecem que moram na região aí. Deixa aquele like aí. Está vendo aí, ó. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Pronto. Então era mais ou menos isso aqui. O vídeo de hoje eu queria mostrar isso para vocês aí. A gente estava aqui na cidade de Sertã. Viemos com o Marco, meu patrão. Hoje vêm dois carros, viu? Eu, o baú. E o meu caminhão. Hoje a gente trouxe uma mudança meio grande. Aí teve que ser mais gente. Mais carros. Mais gente para fazer, né? Mais, graças a Deus, deu tudo certo. E vamos que vamos. Vamos já, né, Miguel? Vamos. Então, para vocês, fica com Deus. E se eu for esquecendo de alguém aí, você me desculpa. Meu amigo Walter. Aquele abraço. Nunca, Rafael e... Eita, eu me esqueci o nome do outro. É os dois irmãos. Me perdoe aí, meu jovem. Vendendo essas coisas. Aquele abraço, viu? Valeu mesmo. Estamos por aqui. É nóis. Vamos para... Tico em ação. Eita, Pinóia mesmo. Tico em ação. Zé Roberto do Ovo já foi. E assim vamos levando, né? Aquele nosso amigo lá de Sumé. Aquele abraço. Obrigadão. Valeu. Vamos lá. Acesse o nosso site www.fix.org